O que aconteceu entre eu e você foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim Agora não sei te esquecer O tempo não pode apagar o que foi tão bonito O que o amor preparou pra nós dois já estava escrito Você é a metade de mim, a minha alma gêmea Meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim Seu cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida, virou caso sério Paixão proibida, meu doce mistério É o que eu vou fazer Saudade procura e te chama a todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer O tempo não pode apagar o que foi tão bonito O que o amor preparou pra nós dois já estava escrito Você é a metade de mim, a minha alma gêmea Meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim Seu cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem grudada em mim Feito tatuagem grudada em mim Você invadiu minha vida, virou caso sério Paixão proibida, meu doce mistério É o que eu vou fazer Saudade procura e te chama a todo momento E você não sai do meu pensamento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer Você invadiu minha vida, virou caso sério Paixão proibida, meu doce mistério É o que eu vou fazer Saudade procura e te chama a todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer E você não sai do meu pensamento